Bora lá, então hoje a gente vai falar de algo que eu sempre falei aqui, já falei isso várias vezes, né, várias vezes e que eu vejo que às vezes a galera tem muita dificuldade com isso aqui, que são os shapes Por que os shapes? Porque os shapes, cara, são algo que se você não souber o motivo do shape se você não souber como usar um shape ao seu favor, você vai sempre cometer esses mesmos erros, beleza? Então antes de tudo a gente vai começar orando aqui pra gente começar como de costume, beleza? Senhor Jesus, a ti rendo graças ao Pai por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui juntos reunidos para aprender mais, para crescer mais e fazer cada dia mais o melhor pra ti, Deus Que o Senhor continue nos capacitando, continue derramando da tua graça sobre nós e que nós possamos juntos aqui crescer, aprender e continuar evoluindo cada dia mais, Pai Muito obrigado por mais essa oportunidade, muito obrigado por cada irmão que está aqui assistindo também Isso daqui não é nem a sombra do que é a de vir, Pai Tamo junto, em nome de Jesus, amém Bora lá, tá certo agora, fechou? Combinado então Shapes, quais são os problemas que a gente vê nos shapes? Infelizmente, isso acontece muito e eu não sei aqui quem tem problemas com os shapes Eu vou falar aqui, você pensa e você me responde O que que acontece? As pessoas, sempre quando vocês foram aprender a tocar baixo Vocês foram aprender a tocar alguma coisa no baixo Qual que é a primeira coisa que vocês querem aprender? Qual que é a primeira coisa que a gente busca aprender? Pô, vou aprender um shape da escala, vou aprender o shape das pentatônicas Vou aprender os shapes disso, vou aprender os shapes daquilo E cara, querendo ou não, você começar a aprender nos shapes, você começar pensando nos shapes Você está cada vez mais atrasando o seu aprendizado Por quê? Porque os shapes, eles funcionam para certas coisas, tá? Os shapes, eles funcionam para certas coisas que podem facilitar o seu jeito de tocar ou não E as pessoas, conforme elas vão te ensinando, as pessoas sempre te ensinam shapes pronto para tudo Então o cara fala assim, ah, vou fazer uma frase aqui, toma essa frase, toma o shape dessa frase Ah, vou fazer uma escala, pega o shape dessa escala Vou fazer não sei o que, pega o shape desse não sei o que Só que dessa forma você acaba ficando limitado na hora de você ir tocar Por quê? Você acaba virando um robô, na verdade Na hora de você tocar, na hora de você passar isso para o baixo Você vê que uma, não fica musical Dois, você faz sempre as mesmas coisas E três, você às vezes não sabe nem linkar um shape com outro Para que diversifique a sua maneira de tocar Então você fica sempre fazendo as mesmas coisas Fazendo as mesmas coisas Você está tocando ali um acorde, por exemplo Mi menor Aí você está ali tocando o mi, você vai fazer alguma coisa Você faz o shape de mi Ah, está tocando aqui um ré O ré maior Pô, vou fazer alguma coisa no ré Faz shape Por quê? A pessoa acostumou, vocês foram acostumados, doutrinados Vai ficar pensando sempre em shape Sempre em shape, sempre em shape E querendo ou não, isso acabou viciando vocês Ou não Quem tem vício de fazer shapes? Fala assim, Douglas, eu só fico fazendo shape Eu só toco shape Coloca aí nos comentários para eu saber Você pensar pelo shape Ele não é, o shape ele não é ruim Mas a maneira de você ficar preso a isso E você ficar pensando somente nisso É o que te atrapalha Os shapes, para que eles funcionam de verdade? Os shapes é como se fosse Uma maneira de você visualizar Uma sequência de notas Para que você musicalmente Transforme isso em algo musical Vamos supor Se você for tocar, por exemplo Um acorde de ré maior Tem um acorde de ré maior aqui E de vez você pegar esse acorde de ré maior Quando você estiver tocando E você fazer o shape da escala Que é de costume Todo mundo faz isso Todo mundo não Todo mundo é muita gente Mas todo mundo que aprendeu Dessa forma errada De aprender De ficar memorizando o shape Decorando o shape Costuma fazer dessa forma Só que para você usar o shape Ao seu favor Da maneira certa O que você precisa fazer? Entender Aonde estão essas notas No braço do seu instrumento Certo? Para você visualizar essas notas E criar as suas combinações Usando essas notas Mas não somente Em uma região Por quê? Porque você não tem só um ré Aqui nessa região No braço do baixo Você tem esse ré Em várias partes espalhadas No braço do baixo Então você tem um ré aqui 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 Então você tem em vários lugares Você tem um ré E você pode usar esse ré Para fazer o shape Certo? Entre aspas O shape da escala Só que não em formato de robô Não em formato de escala Do jeito que você fica preso Fazendo ali Saca? Então o que eu quero passar Para vocês aqui hoje É uma nova forma De vocês visualizarem Esses shapes E de vocês pensarem Nesses shapes E criarem Os seus próprios shapes Porque quando vocês Criarem os seus próprios shapes Tocando Vocês vão ver Que não tem padrão Não tem regra De você ter que fazer Dessa forma Você tem que fazer assim Sacou? Porque o que eu mais vejo As pessoas falam Douglas, mas eu não consigo Fazer uma frase Eu não consigo fazer Usar uma nota de passagem Eu não consigo fazer Tipo, sair desse shape Fazer esse shape Às vezes na horizontal Sabe por quê? Porque sempre ficou preso Naquela mesma parada vertical Sabe? Como se colocasse um cabresto Ali no você E falasse assim É isso É isso É isso Só que dessa forma Você pensa menos Para tocar E você começa a repetir Só o que as outras pessoas fazem Então cansei de ver As pessoas querendo aprender Já até perguntaram para mim Douglas, lá no seu curso Você ensina a fazer frase? Eu falei Ensino a fazer frase Cara, várias frases Tipo assim De uma maneira muito simples Várias Você passa a frase pronta? Não Por que não passa a frase pronta? Porque eu quero que vocês pensem Eu quero que vocês Coloquem para fora A musicalidade de vocês E através dos shapes É possível fazer isso Eu fiz até uma live ontem Com um aluno lá no Instagram O Matheus E ele falou exatamente isso Ele falou Cara, eu gosto muito De usar acordes dominantes Aí fiquei pensando Beleza Aí ele falou assim Eu gosto muito de criar As minhas frases As minhas improvisações Com acorde dominante Ele até deu o exemplo Que ele estava tocando uma música Com a banda que chamou ele para tocar E ele começou a solar Em cima dessa música Somente com acorde dominante E aí você vê que como Depois que você começa A visualizar de forma diferente O shape Que você entende da forma certa Que você pode usar esse shape A seu favor Não faltam opções E não faltam argumentos Para você estar tocando Para você estar aplicando ali Na hora que você estiver tocando As músicas Sacou? Então é essa a ideia Que eu quero passar para vocês Quando vocês visualizarem o acorde O que vocês precisam fazer Quando vocês visualizarem o acorde Você fala assim Opa, então eu tenho um ré Certo? Tenho um ré maior aqui Acorde de ré maior Vocês tem as notas do acorde Ré, mi, fá sustenido Sol, lá, si, dó sustenido E o ré, certo? Bem simples Porém, olha só Porém, eu não sou obrigado a fazer Eu sou obrigado Eu sou obrigado não Eu pensando musicalmente Eu começo a usar isso Ao meu favor E modificar esses shapes Então, por exemplo De vez eu fazer Ré, mi, fá sustenido Sol e o lá Eu posso fazer da seguinte forma Ré, sol, fá sustenido Mi e lá Só de eu mudar a sequência Só de eu mudar a forma aqui do shape Eu já tenho outra sonoridade Totalmente diferente da minha escala Normal Duas sonoridades A sonoridade robô Que vocês ficam tocando E a sonoridade onde você transforma isso em algo musical Olha a diferença de sonoridades e de ideias que vocês têm Só de fazer uma modificação aqui no shape Certo? Só de vocês pensarem de forma diferente Então, quando vocês forem pensar Fala Douglas Ah, eu não consigo criar as minhas frases Eu não consigo criar as minhas ideias Eu não consigo colocar nos acordes ali Algumas coisas que ficariam legais Aí você Lembra disso que eu estou te ensinando aqui Para de pensar só no shape Para de ficar igual um robozinho fazendo E começa a usar essas notas Para fazer combinações Existe uma regra? Douglas Eu preciso seguir uma regra? É dessa forma só que funciona? Não, galera Vocês têm que entender que música é arte Vocês estão livres para expressar a arte de vocês O que vocês precisam fazer é testar Pegam o acorde E começam a fazer variações Com essas mesmas notinhas que vocês têm aqui Sacou? Essas mesmas notas que vocês têm aqui Vocês podem fazer variações e combinações E isso vai surgir cada vez mais frases Cada vez mais ideias para vocês tocarem Vocês estão entendendo até aqui? Podemos dar continuidade? Me fala aí Vocês estão entendendo? Estão captando a ideia até aqui Manda aí nos comentários Para eu ver aqui para vocês E qual que é o lance disso? É vocês começarem a visualizar O braço De uma forma mais ampla Para quê? Para que a evolução de vocês Seja mais rápida Para que vocês Pô, na hora que vocês estavam tocando ali uma música Vocês saberem o que vocês podem fazer As opções que vocês têm E as modificações que vocês fazem Eu até falei isso ontem O problema é que às vezes as pessoas não ouvem O som do baixo de vocês Não vê o baixo ali presente na música É que às vezes vocês tocam muito dentro do bolo E fazem sempre as mesmas coisas Que às vezes fica até chato Você fica sempre repetindo as mesmas coisas As mesmas coisas As mesmas coisas Só que se vocês começarem a variar A diversificar A brincar com as regiões Que é o que a gente vai fazer agora Vocês vão ver que vocês vão ter várias possibilidades Principalmente usando os shapes Para fazer as notas de passagem Porque a gente usa muito shape Para fazer nota de passagem Só que a gente não fica fazendo shape Igual um robozinho Para cima e para baixo Para cima e para baixo Para cima e para baixo A gente diversifica A gente espalha Então eu queria até pedir uma coisa para vocês Parem de pensar um pouco em shape E criem os próprios shapes de vocês Sabe aqueles shapes que todo mundo te ensinou Que não funciona para nada Que vocês vão tocar Tipo assim Nunca dá certo Comece a criar os shapes Que eu vou ensinar vocês aqui A criar os shapes De algo que funciona De algo que dá certo E que fica legal na música E fica musical Certo? Estou estendendo Isso é ótimo Só mudar a ordem aleatória na escala E não fazer o pato Exatamente Tito Jesus Exatamente isso É mudar a ordem É mudar as ideias Saca? Estou aprendendo muito com essa Cara, top demais, João É essa a ideia Então, por exemplo Vou mostrar para vocês A visualização dos shapes aqui A gente tem um ré, certo? E a gente tem a nota aqui Mi, fá sustenido, sol e lá É como se eu fosse fazer O shape, certo? Aí eu tenho o ré E tenho as notas aqui Ré, mi, fá sustenido, sol e lá Só que eu não quero pensar em shape Eu quero pensar em mi Quero pensar em fá sustenido Quero pensar em sol E quero pensar em lá Certo? Mi, fá sustenido, sol e lá Para depois eu voltar para o ré Olha só Se eu tenho um ré aqui E eu quero pegar essas mesmas notas O mi, o fá sustenido O sol e o lá Eu posso já começar Por exemplo Indo para a região grave Tenho aqui então Mi, fá sustenido, sol e lá Fui para a região grave E caí no shape aqui Certo? E caí no ré aqui Então de vez eu vou fazer O que eu vou fazer? Eu vou mudar essa ordem Só que indo para o grave Mi, sol, fá sustenido, lá E caí no ré Olha a diferença de vocês fazendo isso aqui Vou fazer sem falar Para vocês ouvirem o som Invertendo Olha como que isso já muda Se você vai tocar, por exemplo Só de você inverter Sacou? Você já consegue ter uma outra ideia Uma outra posição Só que o que você está fazendo? Você está usando os pedaços do shape Para fazer as notas de passagem Outra possibilidade A gente vai pegar essas mesmas notas Mi, fá sustenido, sol e lá Só que eu vou pegar aqui Mi, fá sustenido Mi, fá sustenido E cai no ré Ré Aí eu vou pegar aqui Mi, mi, fá sustenido, sol Lá e ré Ou seja Ou seja Eu não fiquei fazendo essas notas Por mais que eu fiz essas notas Na sequência Mi, fá sustenido, sol, lá Eu saltei oitavas com ela Quando eu salto oitavas Eu quebro aquele efeito robô da escala Sabe aquele efeito robô de escala Quando você toca? Quando você saltar oitava Você quebra esse efeito É a mesma coisa que eu fizer É a mesma coisa que eu fizer Só que Olha a diferença Sacou? Então eu não preciso ficar fazendo Igual um robôzinho Eu posso começar A saltar com as notas Se eu quiser colocar mais notas da escala Eu vou fazer essas mesmas notas Mi, fá sustenido, sol, lá, si, dó sustenido e ré Certo? Mi, fá sustenido, sol, lá, si E dó sustenido, ré Só que de vez eu pegar o ré aqui Eu caio lá Olha a diferença De vez eu fazer E volta para o ré aqui Ou posso pegar o ré aqui em cima também Posso pegar o ré aqui em cima O que eu estou fazendo? Eu estou brincando com as regiões Eu tirei aquele efeito robô do shape E comecei a colocar outras ideias Uma outra forma de você pensar Nas próprias notas do shape aqui Certo? Nas próprias notas dos shapes E começar a aplicar isso daqui É você fazer as caídas Por exemplo Vou pegar as mesmas notas do ré Mi, fá sustenido, sol, lá, si, dó sustenido e ré Para cair para o shape Para cair para o próximo ré que eu quero ir Só que eu vou pegá-la aqui Mi, ó Só mudando a ordem também Sempre modificando o shape, sacou? Então vocês viram que as possibilidades Estava parado muito Marcos Antônio falou Estava parado muita correria Mas estou voltando Então sempre que vocês Rosemara, seja bem-vindo também Então sempre que vocês pensarem No shape Vocês têm que parar de ficar pensando Sempre igual um robô Sempre na mesma escalinha Vai e volta Vai e volta Vai e volta E comecem a pensar em distribuir isso Por exemplo Você está no ré Você fala Douglas, eu tenho que fazer o shape inteiro Eu tenho que pensar no shape inteiro Não Vocês podem pegar metades desses shapes Saca? Poucas ideias Para quê? Para que você crie os seus próprios padrões Você fala assim Então eu estou no ré Eu vou pegar o shape aqui O que eu estou pegando aqui? Fá sustenido Mi Dó sustenido Então eu vou fazer O que eu estou pensando? Eu estou pensando na escala de ré Usando as notas da escala de ré Só aqui E eu posso ainda fazer isso diferente Pensar de forma diferente Misturar o agudo Pedaço do agudo Com o pedaço do grave Então o que eu fiz? Eu peguei os pedaços dos shapes Que eu queria Das notas que eu fiz E estou criando Os meus próprios shapes As minhas próprias formas De tocar Dessa forma Dessa forma Eu não fico preso Eu não fico preso Ali sempre fazendo As mesmas coisas Certo? E eu começo A caminhar Mais fluente No braço do baixo Eu gosto sempre De fazer uma parada Tipo assim A gente está tocando E faz Tipo você faz Uma parada De caída E só disso Vocês conseguem fazer Várias coisas Por quê? O que eu estou fazendo? Eu estou pensando Na escala Mas eu não estou preso A shape Eu não estou preso Nos shapes Eu começo a diversificar Sempre fazendo As mesmas notas Da escala Só que Pensando Musicalmente Pensando em música Não pensando em regra Não pensando em cabresto Saca? Começando a colocar Para fora A música Que está dentro de mim Assim a gente consegue Ter uma evolução Muito maior E muito mais rápida Porque eu já falei Isso várias vezes A música A gente primeiro Pensa No que a gente Quer fazer A gente ouve Uma sonoridade A gente pensa Naquilo A gente processa Aquilo A gente monta A ideia Na nossa cabeça E depois A gente passa Para o baixo Depois que a gente A gente vai aplicar Sempre aquilo Então eu queria Então eu queria passar Para vocês Galera Exatamente isso Comecem a pensar Fora da caixa Comecem a pensar Mais musicalmente Comecem a pensar Talvez Por intervalos De vez vocês pensarem Por shapes Pensem por intervalos Por combinações Ou criem Igual eu passei Para vocês Várias ideias Criem Os próprios shapes De vocês Certo? Me fala aí Quem que toca Usando os shapes E qual a dificuldade Que vocês tem Nessa questão Nesse assunto Enquanto eu tomo Uma aguinha aqui O som do baixo Está bom aí Para vocês? Gil Sandro O cara falou Gil Sandro falou Essa eu não sabia Muito top Show Gil Sandro É essa a ideia Passar a coisa nova Para vocês aqui É esse o intuito Mostrar para vocês Várias possibilidades Que vocês podem fazer Só assim vocês vão conseguir Evoluir mais rápido Ter mais segurança Para tocar Conseguir fazer As suas notas de passagem Sair da tônica Tudo certinho Por quê? Porque vocês começam A pensar musicalmente O erro que eu mais vejo Que as pessoas Querem ensinar Só shape Para vocês Eu falo Mano Isso não funciona É difícil Você ver o cara Tocar por shape Não é musical Não fica musical Vocês tem que pensar Fora da caixa Na parada Que aí o negócio Começa a fluir Entendeu? Me fala aí Qual que é Qual que é A maior dificuldade Que vocês tem Com os shapes Me fala aí Me manda aí Nos comentários Que eu vou Ó Eu sempre toco assim No padrão mesmo Mas bom saber Em inverter a sequência Tem que sempre inverter Cara Sempre inverter Porque o padrão Só vai te dar um som Imagina Você vai falar assim Você está tocando um ré Aí você fala assim Eu não queria esse som De escala Mas você só fica no padrão Aí você fala Eu vou pegar o ré aqui É a mesma coisa Sá que sempre soa A mesma ideia Agora Você misturar As células rítmicas Você misturar A intensidade Expressão Diversificar As notas Ora você faz de um jeito Ora você faz do outro Você começa a abrir A sua mente Você começa a pensar De outra forma E você começa a ter Várias ideias Vários insights Daquilo que você pode aplicar Daquilo que você pode fazer Como você pode usar E tudo isso Vai fazer com que você Evolua muito mais Com que você tenha Mais argumentos As pessoas que ouvirem O seu som Vão falar assim Caraca Aquele cara tem assunto Para tocar Aquele cara Ele não fica só repetindo Ele não é só mais um baixista Que faz sempre as mesmas coisas Aquele cara Ele tem assunto Para tocar O problema é que também Tem muito aluno Que é preguiçoso Só quer aprender shape Aí o cara fala assim Ah você me ensina A fazer essa frase Ah você me ensina O shape do não sei o que Você me ensina O shape do não sei o que Só que aí você vê O aluno ele fica Anos e anos E anos e anos Sempre buscando A mesma coisa Por quê? Porque ele quer Ficar preso nas regras Quer ficar preso Nos shapes E não vai Não adianta Uma ideia Que vocês podem usar Esses shapes também Que é bem legal É por exemplo Vocês estão no Ré maior E vocês querem passar Para um Fá sustenido menor Certo? Você tem um Fá sustenido aqui E tem um Fá sustenido aqui E faz isso Um O que eu pensei? Totalmente fora de shape Eu fui criando As minhas ideias Só pensando Nas notas da escala Estou no Ré E indo para o Fá sustenido Então tudo que eu estou pensando aqui Eu estou pensando nas notas Mas eu não estou fazendo Movimentos robóticos Por quê? Porque eu sei O que eu estou tocando Então é importante também Que vocês saibam isso Que vocês dominem Pelo menos o campo harmônico Vocês dominem Essa ideia de vocês Diversificarem A sequência das notas Tudo tem técnica Para essas coisas Para vocês pegarem E aplicarem certinho Deixa eu ver Deixa eu ver o que eu falo aqui Professor Eu posso pegar qualquer nota Dentro das escalas E fazer as mudanças Você pode pegar qualquer nota Que você tiver Por exemplo Você não é obrigado a começar Só pelo Ré Você pode começar Por qualquer outra nota Desde que o tempo 1 Seja no acorde Que você for tocar depois Então por exemplo Você está usando Saindo do Ré E indo para um Fá sustenido Então você pode fazer Você começou no Ré Usa as notas Que você quer ali Para fazer as modificações E aí você vai Para o Fá sustenido No tempo 1 Aí não tem problema Funciona normal A dificuldade É tomar É tornar as escalas Em células rítmicas Exatamente É essa a ideia Aí tudo começa A ficar mais interessante ainda Por quê? Você está transformando Mais ainda A ideia que você estava Do shape Aquela ideia que você estava De fazer a escala Só que de uma forma Rítmica e musical E além de tudo Vocês podem colocar pausas Pode colocar gostinotes Vocês podem colocar Um monte de ideias Um monte de coisas legais Que ficam muito legais Na hora que vocês estiverem tocando Entendeu? De vez que vocês fazerem Só a escala normal Vocês podem colocar Tipo uma gostinote Vocês podem fazer Tipo nota de passagem Pode fazer cromatismo Tudo isso vai incrementar Saca? Mas o lance O que vocês não podem fazer É ficar preso nos shapes Senão vocês vão passar Anos e anos Sempre tocando a mesma coisa Saca? E esse lance da rítmica Ela é super importante Porque ela envolve Muito o nosso instrumento O baixo Ele é muito rítmico Então se vocês pensarem Ritmicamente também Vai ajudar mais ainda Para que quando você Consiga pegar Uma ideia que você tem Você consiga Transformar aquilo De uma maneira musical Usando as células rítmicas Que vai deixar Mais musical ainda Fica mais dinâmico Eu sempre falo Que a rítmica Ela é para trazer Muita dinâmica No som do baixo E uma dica Bem legal Para vocês Sempre pensam No som do baixo No arranjo do baixo Que vocês forem fazer Seguindo a wave Que é a onda Ora você está grave Ora você está agudo Ora você está grave Ora você está agudo Porque não Vocês ficam presos Sempre numa região Vocês ficam sempre Junto do bolo ali E aí não aparece O som do baixo Na música Quando vocês estiverem tocando Então é importante Que vocês saiam Também com o baixo Sai do bolo Volta Mostra que o baixo Está presente na música E depois vocês voltam Para trazer o peso De novo ali Para trazer a pressão Junto com a galera Mas sempre mostrando Que o baixo Está ali também Senão não adianta nada A pessoa vai lá para você Ah que é a guitarra De quatro cordas Não é a guitarra De quatro cordas É porque às vezes O baixista mesmo Não está conseguindo Colocar a identidade Dele na parada Não está conseguindo Sair daquele bolo ali Por quê? Por falta de conhecimento Por falta de saber Um desmembramento De saber o campo harmônico De saber isso Que eu acabei de passar Para vocês aqui Sobre como sair dos shapes E modificar o som Da escala de vocês Para que vocês não toquem Igual um robô Então tudo isso É super importante Para que É uma junção É uma junção De técnicas E ferramentas E fundamentos Que no final Resulta Numa sonoridade Mais interessante Saca? Qual a diferença Das escalas Para os campos harmônicos? O Gil Sandro perguntou A diferença é que escala É quando você está falando De notas Notas aleatórias Por exemplo Isso é uma escala de ré Quando eu falo em campo harmônico Eu falo em acordes Sacou? Então tipo assim Aqui eu tenho Uma escala de ré Aqui eu tenho Um acorde de ré Então quando eu estou falando De notas Eu falo de uma nota específica Quando eu falo de campo harmônico Eu falo de uma junção De duas ou mais notas Três notas No caso de um acorde Sendo tocadas Simultaneamente Sacou? Então A gente Baixistas Nós temos que dominar O campo harmônico Para que quando a gente Olhar para o braço Do baixo A gente não visualize Só a nota Esse é um grande erro Que eu vejo Cara 99% dos baixistas Fazem isso Aí por isso que vocês Às vezes tem dificuldade De sair da tônica Porque o cara fala assim Ah toca um dó Aí você toca o dó Só que na verdade É um dó maior Então seria isso Só que se você Por não ter o conhecimento Você só faz o dó Você não visualiza Essas notas espalhadas No braço do baixo Na hora que o cara fala assim Faz um dó maior Aí você fala Opa É um acorde de dó Então eu tenho Tônica terça Quinta Sétima Eu posso usar uma sexta Eu posso usar a nona Posso usar um monte De outras ideias Dentro desse mesmo cara Aí o que acontece A sua visão Que estava assim Faz assim Abre os horizontes Para vocês terem Mais possibilidades E mais ideias De aplicar Ali na música Ou sobre aquele acorde Quando vocês estiverem tocando É essa a diferença Professor Para tocar sem cifra Tem que saber de ouvido E saber os campos harmônicos? Não Precisa de três pilares Essenciais Para vocês tocarem sem cifra Mas eu deixo isso Para outra aula Tá? Então a ideia é essa Vocês pegaram a ideia Do conceito O que eu quero Que vocês façam agora? Peguem essa ideia Que eu passei para vocês Aqui Sou acostumado A dar aula com flipchart E esqueci Que eu não usei Flipchart hoje É... O que eu quero Que vocês façam agora? Peguem uma música Que vocês toquem Tá? Peguem uma música Que vocês toquem E... Música simples Quatro acordes Cinco acordes Seis acordes Enfim E toda vez que vocês Para que saia Para que saia dessa parada Robô padrãozão E vocês comecem a ver Como vai ficar muito mais musical Vai surgir muito mais ideias De coisas legais Que vocês estão aplicando E que às vezes dá para usar Até em outras músicas Que vocês tocam E vocês vão ter mais segurança Na hora de tocar Eu já falei isso Quando você cria alguma coisa É muito mais seguro De você tocar e repetir aquilo O problema é você Querer ficar copiando As coisas Por exemplo Que eu faço Que eu ensino para vocês aqui Quando você copia alguém Ou você pega um vídeo na internet Quando você copia alguém É muito mais difícil Porque você não sabe Da onde aquele cara Está fazendo isso Só que quando você Cria a sua própria parada O seu próprio shape O seu próprio padrão Ali para tocar Você consegue replicar isso Em várias músicas Que vocês forem tocar Então é muito mais simples Então façam isso Esse é o desafio Que eu passo para vocês Tá? Até para usar as pentatones Cara, tudo Tudo que vocês forem usar Pensem fora da caixa Pensem menos robô Menos shape Menos padrão de shape Ali comecem a pensar Mais musicalmente Mais aberto Essas ideias Vocês vão ver Que vai trazer mais resultados Para vocês Tá?